Ah, esqueci de mudar o loadout. Ah, eu vou cair o que eu olho com a play. Chega de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. O que que tá melhor? Esse é o PUBG. Eu vi esse PUBG. É louco. Cara, eu vi um post que chega 8 da noite e tem 60 cara no lobby. Vai achar game como? Mano, o PUBG tá rufando, velho. A galera tá jogando porque não tinha nada, velho. Quando lançou um bagulho melhor, a galera migra, velho. A galera, tipo, não fica sendo 5 anos sendo trouxa, né? Uma hora lançam game. É que, mano, eu amava muito jogar PUBG. Sério mesmo, era muito massa, velho. Só aqui. Já deu, já, né? Ficou na história. Ficou, ficou. Ficou, vai contar pros netinhos, né, X-T? Foi a primeira vítima do Corona, né? Do Quad, na real. Quad 19. Não, é Quad... É 20. Quad 20. Aí, ó, o cara caindo. Esquece. Esquece, estourado, fio. Foguete sem raiva. Quad 19 é foda. Tô esperando a rapaziada dar o push, velho. Ninguém, ninguém anda, porra. Tô esperando tu ir, velho. Que se eu andar pra frente, você vai pro outro lado, seu filho da puta. É isso, porra. Entrada, tem um na entrada. Tá, onde a gente tava aqui agora, aqui. Mais ou menos aqui, assim, ó. Aonde atira? Na entrada, pô. Toma. É, caçada aí. Porra aqui do lado. Bora, bora. Partiu, partiu. Tô por fora também. Por dentro eu me perco. Só por isso. Ih. Morrei. Batei. Nossa, falha errado. Ela tá do outro lado pra uma caramba, né? Alvo da caçada derrubar. Partiu, comprar? Pô, sei lá, mano. Caralho, que encarnada essa arma aqui, velho. Cada tira um peido. Mano, que arma encarnada, hein? Jogamos com ela ou jogamos sério? Ah, vamos pelo rolê mesmo. A foda vai ser bala pra essa arma ali. Vai ser trots. Tem o cara aqui, ó. Tá chegando. Paracalho, paracalho, paracalho. Derrubbei. Bom de vida. Matou? O que voou aqui? Não morreu, mano. Rasguei ele, não foi, velho? Bora. Olha esse cara não aberto aí. Derrubei. Derrubei o outro. Pô, o último lá caiu, mas não foi finalizado. Ali em segundo. Vou rodar um Vant, mano. Eu perdi. Caralho, errei. Derrubei. Morreu. Boa, mano. Eu quero testar essa arma. Pegaram o Gold aqui atrás? Peguei nada não. Vamos achar? Tô averiguando aqui. É isso, hein? Top. Vou ajudar o P. Então. Eu matei o cara que tava fora da terra. Vocês, velho. Eu acho que tem, tá vendo os caras aí? Esses dois? Cara, que arma é essa, velho? Arma boa, velho. É só ele. Testar. Tá. Tá que é aéreo lá. Compre alguém. Ah! Vai, XT. Tem a grana. É em cima, é em cima, é em cima. É em cima, é em cima. Três em cima. Tá no bombeiro aí? Tá aqui. Três aqui no bombeiro. Tá, tá indo. E a DAS? Tô subindo, tô subindo. E para aí. Também. E para aí, tem um na esquerda. Onde é? Mano, mano. Eu acho que tinha em cima do prédio. Vem me falar dessa arma aí, velho. Eu vou dar na cara de vocês, velho. Tô ficando aqui. Caiu. Na frente. É a direta? Traz o muro, ó. Tiro nele. Dei uma. Tirei o shield. Tá onde tá esse cara? Entendeu? Tá aqui embaixo. Cara, eu acho que tem um embaixo. Não, eu matei o de baixo, queridão. Caramba, queridão. Fala três caras aqui, ó. Fala, bá, noite. Beus, abacus. Estamos aqui com imagem. Pô, olha o gás, mano. Mata esse cara na saída do gás. Aqui, aqui, ó. Tem dois, tem dois, tem dois. Alva, vitada. É, foda a morte. Matei. Se liga o cara aqui de cima, gás. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. Ah, nem fudendo. Ó, passando. Fante inimigo acima. Caralho. Ela tava passando super história aqui. Eu matei também. Eu acho que era o último lá. A XT18K? A esquerda é de onde eu marquei lá na frente, ó. Ele caiu provavelmente ali, ó. Peguei, peguei, peguei. Tá vendo? Eu tô sem bala, mano. Tem um pente só. Também tô mal de bala de AR. Eu tenho de AR full aqui. Eu preciso de sub. Subiu, tô mal. Eu dropo de sub. Me dá as AR daí. Dropa o sub aí pra mim. Aqui, ó. Dropei tudo de AR. Espera. Fante inimigo acima. Fante tabi um. Tá sozinho, alemão. Faltar. Vem comigo, um pro rush. A gente pode só ir pra safe, né? Vou ligar o vant e dali. Aqui, costa, pô. Tem alguém comigo? Que caralho. Mano, tem dois aí, já. Falei, velho. Não consegui subir. Perdi. Na minha daço, eu não tenho bomba. Perdi, não perdi pra subir. Derrubei um. Dá bom. Valeu o ataquezinho. Acabou, acabou. Pega a grana aí. Embaixo, aqui embaixo, reto. Tem dois aqui. Tem dois fugindo aqui, ó. Vocês vão nesse? Tomei, tomei. De algum lugar. Sniper, pô. Desenvolvante aí? Tem como? Cara, tem costa, viu? Cara, vamos comer nós costas. Ó, passou um aqui. E aí, vamos pegar os das costas ali, no mercado? Pô, mano, vamos comer o laranja ali, rapaziada. Comprar na loja um Vant aqui, hein? Ih, você já usou? Ó, vou comprar um Vant e vou dropar aqui na loja, hein? Aqui, ó, no laranja. Deixa ele pegar o loot. Tomara que ele até resta os caras. Aqui, ó. Passando na minha frente. Não vou atirar ainda. Só os dois na minha frente. Nossa, velho. É três caras coladinho, mano. Não tem nem visão, né, pra atirar, Bimp. Vou dar o... Ah, eu, mano, mandei mal, mandei mal. Cuide, cuide, não cai, não cai, não cai, não cai. Tá onde? Tá onde? Caralho, tomei das costas. Tá no gulag aqui. Pega a cover aí e dá. Ó, tá parado. Tá no meio, tá no meio, no meio. No meio, na sua frente. Ai, bicicleta. Boa, caralho. E aí, Sassi? Eu caio aonde? Ai, mano, fodeu. Fodeu pra ter grana, velho. Ai, foda é quando morre assim. Por isso que é bom o cara ficar no meio da safe. Borda é muito arriscada. Espero tentar voltar aí pra gente ir três pistolinhas braba. Nessa casa. Você quebrou? É, eu flutuou. Prepare-se pra lutar. Apareceu alguém aqui. Olha, tô no gulag aqui. Mano, eu posso ir. Eu tô de shot, velho. É essa casa aqui? A gente tá longe, ó. Ah, eu preciso fazer merda, senão eu acho isso. Derrubei, derrubei. Derrubei os dois. Tem muita arma aqui, alemão. Eu tô na caixa de arma aqui. Já peguei, valeu. Derrubei um embaixo da casa aí, velho. Caralho, que susto. Pô, tem um cara. Pô, velho. Cara, acho que eu vi atrás, velho. Tá no gás. Matei. Nice. Peguei um e-4 e um. Eu tenho muita bala aqui, velho. Tem um cara aqui na minha frente aqui que eu matei. Vem comigo aí, dá umas balinhas aí pra nós. Tem um cara aqui na frente que eu matei o parça. Tá em cima, segundo andar da casa. Tirei a cara. Tá, mata ele, mata ele, que ele foi um braço. Vem saindo aí que ele vai comer o gás. Tá bom, rapaziada. Mandei um presentinho pra ele ali. Esquerda, esquerda, esquerda. É esquerda, esquerda. Tá, tô indo, tô indo. Tô indo pra direita. É porque o cara tava aqui. Pode jogar lá pra outro canto. Roubei. Boa, boa. Eu tô podre esse mano aí. Tô tomando pra cima. Reto. Corrasta pra nós. Tirei o shield. Eu roubei um. Tô vendo, velho. Ele tava mirando pra esquerda ali. Ali, ali, ó. Ali, ali. Peguei, dei uma. Tô tomando de algum lugar, velho. Tá atrás da pedra, mano. Isso ali ele tá cagado de vida, velho. Alguém tem barreira aí, shield? Tem shield aí, Sassi? Teste, vamos juntos. Tem mais um, Sassi? Seif, eu quero ganhar um pra não trollar. Passei. Tô trolando muito. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Derrubbei? Boa, cara. Boa, boa, boa. Dale. Porque, pô, Sassi, o bicho já tava... Tava ficando triste já. Não, relaxa. O Kiko Pimp, chama o Tech, não sei o quê. Dale. O que é isso? Dale, dale. Os caras já tava pensando na mente já, tá ligado? Foi 35, 45, 47. 47. Mano, eu derrubo os caras, eu que mato, tá ligado? Que isso? Teu o cu, velho. A hora que tu... Caiu outra... E dum! Eu falo... Aí o cara... Perdeu o chute. Na merda... Eita, bom, leva. Tô tentando matar o total aí. Os 47, eu acho, não foi? 47. 19, 18. O B2. Eita, boa hora. Tchau, tchau. Música Música Obrigado.